A cada semana, um novo número. Já são 426 casos positivos de dengue em Jundiaí. A cidade vive em estado de alerta. Diante das estatísticas, a recomendação da Secretaria de Saúde em casos de suspeitas é essa. É que ela se dirige à unidade básica mais próxima da sua casa, que possa ser acolhida pela equipe de saúde, pelo pessoal da enfermagem. As unidades estão todas em alerta para esse atendimento. Vamos fazer agora um teste para ver se a rede pública de Jundiaí fala a mesma língua. Das 37 unidades básicas de saúde do município, eu vou escolher uma onde eu vou fazer uma ligação e me passar por um paciente que apresenta os sintomas da dengue. E vamos ver qual será a resposta. Unidade de branco? Oi, boa tarde. Eu acordei hoje com sintomas febre alta, dor no corpo. Eu estou achando que é dengue. Eu posso passar pela UBS? Não, tem que passar no próximo atendimento. Onde fica? Ali do lado do São Vicente, o pé da ponte, no pé do retiro. Ah, eu não posso ir agora na unidade? Não, na unidade é só atendido. Ah, então tá certo. Obrigado. Então fica no centro, perto do São Vicente? Isso. Tá certo. Obrigado, viu? De nada. Tchau. Pelo que a gente percebe, a rede pública de Jundiaí fala uma língua diferente. Para a Secretaria de Saúde, há teoria. Para as unidades, a prática não funciona. Quando a diretora de ações de saúde frisa como deveria funcionar o atendimento, tudo fica bem mais claro. Todas as unidades têm horários pré-agendados, né, de situações já previstas e têm acolhimentos de rotina para situações imprevistas. Algumas unidades já criaram até o profissional disponível para especificamente acolher os casos suspeitos de dengue. Então, havendo alguma dificuldade, que a população possa nos avisar de alguma unidade especificamente, para que a gente possa fazer a orientação. Mas todas as unidades estão em estado de alerta na cidade. Então não é necessário, hoje, em caso de dengue, se apresentar os sintomas, não é necessário o agendamento. Não é necessário o agendamento. Não é necessário o agendamento.